Oh, 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 ah É, 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 é Só o nome, nova imagem, nova imagem Vou no ar, velho em frases, que eu agi Verde tarde, velho olhar Por uma, por ideia, por um tempo, por um olhar Mesmo as pegas, mesmo a margem, falta de artes, mesmo ar Onde será que a tinta é dar? Onde será que não avançasse ferimento? Será que não me deixasse o direito? Será que vou melhorar? Onde será que não me deixasse ferimento? Sempre a mesma coisa, todos podem rolar Nada muda, mas tudo o mundo vai ter Alguém sabe o que quer, sempre sempre amigo Só em tudo o direito, mesmo assim, eu sigo Ah, pela primeira vez Ah, pela primeira vez Ah! 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 Ó, ó... Mamã das paramãs, amãe de mim, 飛-nó sangã com você, Em fãs aqui, em fãs com as стороны, Em fãs não me. Vamos lá. Outra ideia, outra escada, outro tempo, outro lá Primeiro jogo, mesmo mesmo, só se tá aqui, sem mudar Será que a gente anda cantar, que é o que ela? Será que a gente vai passar sempre no mesmo? Será que a gente vai puxar bastante? Será que a gente vai passar sempre no mesmo? Cada um de nós, tudo o que vem Alguém que sabe o que ela sai, só no meio O sonho é tudo que tem, eu posso fazer, meu Senhor Pela primeira vez Pela primeira vez A gente vai passar sempre no mesmo? 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 Então eu vou passar sempre no mesmo?